Olá, conheça algumas das recentes decisões do STJ. O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Sérgio Cuquina, condenou a Igreja Universal do Reino de Deus pela derrubada de casas declaradas Patrimônio Cultural de Belo Horizonte para construir estacionamento. Já a quarta turma iniciou o julgamento que discute a prescrição em ação de danos morais ajuizada pela família do jornalista Luiz Eduardo Merlino, torturado e morto nas dependências do DOI-COD em 1971. Se o réu é citado em endereço diferente do informado na ação, isso não significa que esse mesmo local receberá as futuras intimações, salvo o pedido do réu. Foi o que decidiu a terceira turma. Você confere outras notícias no site do STJ e nas nossas redes sociais. Até a próxima!